Olá meus amigos, hoje a gente vai trazer aqui para você nos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal está ligado aí a respeito das televisões Samsung QLED TV, o lançamento aí de 2018, então a gente vai estar te mostrando aí tanto no início como no final desse vídeo, os teasers aí de promoção e divulgação das qualidades desses TVs aí que fez grande sucesso aí com o lançamento agora no ano de 2018. Então se você quer entrar em 2019 com uma TV nova, uma ótima sugestão é essa aqui da TV QLED da Samsung. Fora isso a gente está te passando a outra informação também, que são as funções de acessibilidade nas TVs de marca Samsung, não só da QLED, mas com todas as televisões da Samsung que tenha essas funções de acessibilidade para quem tem pessoas aí com necessidades especiais. Esse é um vídeo muito importante e a credibilidade desse vídeo fica a cargo da equipe de marketing da Samsung mesmo, que divulgou esse vídeo, a gente achou importante estar repassando esse vídeo para você. Então na sequência aqui, você fica aí com o vídeo divulgado pela própria Samsung sobre as funções de acessibilidade nas suas TVs, nas TVs de marca Samsung. Funções de acessibilidade nas TVs de marca Samsung para pessoas com deficiência visual Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar algumas configurações de acessibilidade disponíveis nas TVs de marca Samsung para pessoas com deficiência visual. Para acessar essas funções, use as teclas de navegação no controle, para os lados, para cima e para baixo e, para selecionar, clique no botão grande no centro do controle, o Enter. Comece clicando no menu, configurações, geral e acessibilidade. Se preferir, você pode usar um atalho. Pressione a tecla de volume no controle remoto e a TV vai imediatamente abrir a tela de atalhos de acessibilidade. Atalhos de acessibilidade, nove índices, guia de voz. Desativado. Para aumentar e diminuir o volume, basta deslizar o botão de volume para cima ou para baixo. O guia de voz é um leitor de tela que transforma os textos em voz. Com isso, você consegue navegar por todo o menu da TV e usar os aplicativos disponíveis. Para ativá-lo, clique uma vez no Enter, o botão grande no centro do seu controle. Com o guia de voz, você tem um retorno em áudio sobre o volume selecionado, o canal atual e informações sobre os programas a que quer assistir. É possível também ajustar o volume do guia de voz, a velocidade e o tom, de acordo com as suas preferências. Use as teclas de navegação no controle, que ficam em volta do botão Enter. E clique no botão de baixo, para chegar à próxima função, Auto Contraste, que ajuda bastante para o caso de pessoas com baixa visão. Para ativar, clique no botão Enter. A TV exibirá todos os menus com um plano de fundo preto opaco e uma fonte branca ou amarela, o que facilita a leitura. Clicando no botão de baixo novamente, você acessa a função Escalas de Cinza. Clique em Enter para ativar e as cores de sua tela vão se transformar em tons de preto e branco mais ou menos intensos. Pressione o botão de navegação para baixo mais uma vez para acessar a função de inversão de cores. As cores se ajustam automaticamente, para facilitar a leitura e a visualização da tela. Se pressionando mais uma vez, o botão de navegação para baixo leva para a função Expandir, que aumenta a fonte do texto na tela. A próxima função da lista é o Aprenda a usar o controle remoto da TV. Essa função só fica disponível quando o guia de voz está ativo. Agora, basta você pressionar um botão no controle remoto para ouvir informações sobre ele e o que ele executa. Para retornar a tela anterior, pressione o botão Return duas vezes. Nessa tela, se você selecionar, consegue ouvir a tela de menu, com todas as opções disponíveis no menu. É possível também acessar o manual do produto e um passo a passo de como configurar a sua TV em menu, configurações, suporte e abrir e manual. Vale a pena checar também o aplicativo C-Colors, disponível em algumas TVs da Samsung. Ajuda você a calibrar as cores da tela, caso você tenha algum grau de daltonismo. Para acessá-lo, vá em menu, apps, pesquisa de aplicativos e então digite C-Colors e clique em instalar. Você precisa estar conectado à internet para baixar esse aplicativo e também conectado com uma conta Samsung. Uma vez instalado, uma janela irá aparecer na tela. Clique em abrir e depois em iniciar. Clique em encontrar meu perfil de cor, para que a TV faça uma análise de quais cores você tem dificuldade de enxergar. Use as teclas de navegação para selecionar a parte aberta da letra C na imagem pontilhada e então pressione o botão selecionar. Se você não conseguir encontrar a letra C, selecione não conseguir enxergar. Ao final da dinâmica, é só clicar em aplicar para que a TV seja calibrada para otimizar as cores da tela e se adaptar à sua visão. Se quiser restaurar as configurações originais das cores, inicie o C-Colors e selecione Restaurar na tela de abertura. Não deixe de conferir também o comando de voz. É só clicar em Menu, no Controle e clicar em Reconhecimento por voz. Com essa função ativada, você dá comandos por voz como aumentar e diminuir volume, mudar de canal e até mesmo entrar em aplicativos. É importante lembrar que todas essas funções variam de acordo com o modelo da sua TV. Se você quiser consultar as funções de acessibilidade disponíveis nas TVs Samsung, acesse samsung.com.br. Clique em Acessibilidade no rodapé da página e saiba mais. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que ele tenha ajudado você a navegar na sua TV de maneira mais acessível. Muito boa essa matéria, meus amigos. Ela esclarece bastante, ajuda bastante e deixa claro muitas das funções que a gente tinha algumas dúvidas a respeito. Meus amigos, se você interessar pela TV, as que é LED ou outras TVs da Samsung ou de outras marcas, a gente tem aqui uma parceria com o Magazine Luiza. A gente tem uma loja que é a Magazine Mania de TV. Então, a gente vai estar deixando no link desse vídeo que você acabou de assistir, a gente vai estar deixando ali na descrição um link para você ser redirecionado, para você optar tanto por essa TV ou por outra TV que você tenha interesse ou outro produto. Então, se você puder ajudar os canais aí, você faça a compra através dos nossos links. Deixamos aqui um grande abraço a todos vocês, um feliz 2019 a todos vocês e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da Magazine Luiza, do Magazine Mania de TV.